Tira um peso, Johnny, das costas, até um peso psicológico daquela pressão que a gente sabe que os lutadores do UFC, qualquer um do UFC, ainda mais quando chega num alto nível, na elite, igual você, tem aquela pressão de precisar ficar vencendo, a gente vê vários lutadores falando sobre isso. Tira um peso das costas, é bom até para a sequência do trabalho, assim, de ficar mais leve? Tira sim, cara, e além do mais da parada de mídia social, eu até parei de ler, botei um rapaz para administrar para mim, com certeza eu falo para alguns amigos ainda, posto e tal, mas eu não leio comentário muito agora, eu deixo meu amigo responder para mim, vai se perder essa, vai ser mandado embora, que não sei o que, a parada negativa que você vê, você se preocupa, mas não é mandar embora, eu tinha mais três lutas no contrato, e eu vendo bem, gostam de mim, não é nem para se preocupar, não, mas você fica ali no comentário assim, você acaba te afetando um pouquinho, tá ligado? Então, eu me afastei um pouco das redes sociais, eu só produzo conteúdo, boto lá e reajo muito, porque não é muito, né, cara, a maioria, 98%, os caras, todo mundo me adora, os fãs são bacanas para caramba comigo, mas infelizmente aquele 1, 2% que fala uma merda para você lá, te afeta para caramba, eu aprecio muito, eu dou mó moral para todo mundo que me elogia, eu gosto muito, eu adoro a galera que me elogia, eles têm um poder muito bacana, mandam muita energia para você, mas os filha da puta, 2%, 1% que fala besteira lá, cara, a negatividade tem um poder muito grande também, tá ligado? Então, eu procuro me afastar um pouco dessa parada, porque acaba te afetando, você acaba tentando no seu subconsciente, se eu perder, será que eles vão mandar embora mesmo? O cara não sabe de nada, o cara não sabe quantas lojas eu tenho no contrato, o cara não sabe quanto que eu ganho, o cara não sabe se eu posso me aposentar ou não, se eu estou bem de vida ou não, ele só que está lá para atormentar a tua vida, falar merda de você, né, cara? E aí, o que acontece? Ganhei, com certeza, minha cabeça fica mais tranquila, né, pô, ainda ganhei o bônus ainda e, pô, se Deus quiser, eu quero voltar uma rapaciga aí no UFC Rio, lutar de novo, continuar ganhando, subindo devagarzinho, então, dá um ânimo a mais, né, quando você sai da maré de azar, né, eu acho que tudo na vida tem o balanço, né, cara, tem o equilíbrio, eu acho que eu já passei para uma má fase do carai, agora está na hora só de pegar as coisas na boca, porque a parte ruim já passou. Mas isso também é legal a gente ver como faz parte de todo atleta de alto nível, né, cara, altos e baixos, derrotas, vitórias, o Charles do Broncos, por exemplo, hoje, considerado como o grande ídolo do país, é um cara que há cinco anos atrás, quatro anos atrás, alternava altos e baixos e hoje é uma inspiração para todo mundo, serve, até o Charles, por exemplo, é um caso que você olha e usa como inspiração, Johnny, de um cara que começou muito bem, teve altos e baixos e hoje está lá no topo, é um cara que você se inspira também? Com certeza, cara, e ele só mostra que não tem superstição, é treino duro, é não desistir, mesmo se você perder, volta para a academia, irmão, treina o seu erro, melhora, busca a perfeição todo dia, busca a técnica, busca melhorar, e não desiste, não desanima, mesmo perdendo, eu perdi minhas duas últimas lutas, o que que eu fiz, das minhas quatro últimas lutas, eu perdi quatro, eu perdi quatro? Quatro de cinco, né? Quatro de cinco, irmão, e mesmo assim, eu falei, não, irmão, eu acredito que eu vou ser campeão ainda, eu tenho chance de ser campeão, então, eu não posso desanimar não, e eu treinar, voltei para a academia, treinei mais duro, tentei fazer tudo mais certo ainda, entendeu? Você fica um pouco no desespero, porque está tudo dando errado, mas você tem que manter a calma e continuar seguindo em frente, irmão, continua seguindo em frente, treinando, que vai dar certo, acredita, e está dando, e vai dar mais ainda, porque eu pego agora, eu peguei as experiências dos erros, e agora eu peguei a experiência da vitória, vou repetir o que eu estava fazendo, porque está funcionando, cada vez que você alcança mais a perfeição, você vai ficando melhor, vai ficando mais tranquilo, as coisas vão mudando, e assim que funciona, não desiste, continua em frente, tem um dia, o meu chá, campeão agora, ele teve várias derrotas no UFC também, agora é campeão, pô, e o mais temido, o mais temido era a divisão, né? Quando ele bateu no Macaché, agora o nego vai falar, cara, é só o Cabib, o Cabib volta, ele bate no Cabib, e aí? Imagina, mesma coisa comigo, perdi, perdi, nego, a galera desacreditou de mim, mas eu estou aqui ainda, ainda vou, tem muita lenha para queimar, muita lenha para queimar. E você, já falei isso em alguns vídeos, não estou falando porque eu estou na sua frente não, mas me chama a atenção o quão rápido você chegou no alto nível, né, cara? Você começou a treinar MMA, lutar profissionalmente há pouquíssimo tempo e já chegou lá, então é normal que existam falhas para ser corrigidas, então o lastro de evolução é grande, isso é muito bacana também. Qual o recado, Johnny, que você passa com esse nível de atuação agora, voltando a vencer, ganhando bônus, se mantendo ali próximo do top 10, qual o recado que você espera estar passando para os outros atletas da divisão? Então, cara, o que você acabou de falar aí, né, que eu passei por isso tudo aí, o que importa é a experiência, né, cara, porque muitos atletas saem do Brasil, igual eu saí, a gente não está pronto para o mundo aqui fora, a gente vai quebrar a cabeça, vai tomar derrota, vai passar dificuldade e vai amadurecer, o mais importante é não desistir, continuar, porque depois de quebrar a cabeça, você não quebra mais a cabeça, você passa num lugar e bate a cabeça num lugar, você vai passar naquele mesmo lugar, você vai bater a cabeça no mesmo lugar de novo, pô, daí é muita burrice, né, aí não tem jeito, volta para o Brasil mesmo que não dá certo para você não. Mas dá porrada ali na parede, bate de cabeça, não vou bater mais a cabeça naquele mesmo lugar, a gente não é preparado nem financeiramente, nem emocionalmente, não tem preparo nenhum quando a gente vem aqui para fora, a gente não fala inglês, a gente não sabe como é que funciona a economia, não sabe o que fazer com o dinheiro, não sabe o que fazer com fama, a gente não é preparado quando eu entrei no UFC, quando eu entrei no UFC eu não estava preparado para aquele tudo de fama, de coisa que aconteceu com o meu economista, e aí eu tive que quebrar a cabeça, né, passar para os erros todinhos para aprender, hoje eu tenho experiência e eu sei o que tem que fazer e o que não tem, né, e aí eu estou tentando fazer isso com meu irmão, meu irmão mora na rua, está com 24 anos, 6-0, peso pesado, estou tentando, é muito burro, às vezes o cara tem que passar pelo erro para aprender, porque só sentindo na pele mesmo o cara não aprende, cara, eu já tenho dois anos tentando convencer ele para ele treinar muito, ele dá três treinos por dia, quase todo dia, irmão, não tem que treinar três vezes por dia, irmão, não precisa, você vai aprender hábitos ruins, você vai aprender um overhead cansado, que é aquele pum, não, não é, você tem que estar bom fisicamente, descansado, para dar overhead rápido, certeiro, para você aprender no seu cérebro, memorizar aquele overhead rápido, se você treinar cansado, mesmo você não estando cansado, você vai dar um soco cansado, porque você só treina cansado, entendeu? É a experiência que eu tento passar para ele, e não só para ele, mas para todos os amigos que eu tenho que, né, lutadores e tal, que cara, você não precisa cometer os erros que outras pessoas cometeram para aprender, está tudo escrito nos livros, cara, tem livro de um monte de campeão aí, livro de Watson Pierre, livro do Conan, livro do Coach do Conan, livro do, eu estou acabando de ler agora o livro do Tyson Fury, tem essa experiência todinha lá, irmão, é só acreditar, irmão, os caras já passaram por aquilo, tu tem que passar lá e queimar o pé, quebrar o pé, furar o pé para aprender, para sentir aquela dor, não precise, irmão, aprende com a história dos outros e faz melhor do que o cara que você está vendo, entendeu? É isso que é o segredo da vida. É aquela velha máxima, né, você sabe que pisar um caco de vidro dói, né, você não precisa ir lá comprovar para pisar para ver sangrando, você sabe que vai doer, né. E aí E aí E aí E aí E aí